Há um sucesso, né? A 34ª foi um pouco fora da época, porque acontece em janeiro, mas devido à reforma aqui do ginásio, foi então adiado de janeiro para agora esse início de maio. Mas um sucesso, casa cheia, me chamou muita atenção, crianças, mães, pessoas de várias idades aqui, nos prestigiando, equipes de fora também, portanto, muita, muita ordem. O futebol feminino também participou e, vou te falar, tem umas meninas craques também, sabe? Então foi legal, casa cheia. Em nome do Vando, agradecer todos os funcionários, porque a gestão não é feita só de um segmento. Então, todos os setores, quando nós precisamos, participam. Então, em nome do Gaúcho, abraçar todos os secretariados, dizer para vocês, funcionários, que a gestão não é minha, é nossa. E parabenizar, sim, ao Santaritense, que veio para o nosso ginásio e a casa cheia. Sucesso total. Em nome do Gaúcho, um abraço a cada um de vocês, Santaritense. O balanço positivo, as finais aqui mostraram bons jogos, o feminino, tanto feminino como masculino, casa cheia. Olha, fazia muito tempo que a gente não via praticamente todos os jogos lotados, mas hoje, cara, a gente fica feliz com isso, porque famílias estavam aqui no ginásio, então, graças a Deus, o objetivo nosso foi trazer os atletas para demonstrar o talento deles e a torcida vir. Então, fica feliz porque a gente fica preocupado, né, cara? Com essa tecnologia, talvez as pessoas deixem de assistir um jogo ao vivo e, graças a Deus, vieram. A gente está muito feliz, foi trabalhoso. A gente adiou aí por duas vezes por causa da reforma, mas, cara, dever cumprido. Pode ter certeza que vou dormir bem essa noite, graças a Deus, do tranquilo. Jogo disputado lealmente, então não teve confusão. Show de bola. Muito feliz, agradecer desde já o nosso prefeito, Carlos Sadeu, agradecer a Câmara de Vereadores, agradecer o comércio local aí, ó, que se patrocina e ajuda a gente a realizar esses eventos. Enfim, população que vem, então a todo mundo, polícia militar, né, pra gente começar a esquecer de alguém. Mas o balanço é super positivo, feliz mesmo. Hoje eu vou relaxar, dormir de boa. Então, ia agradecer vocês aí pelo apoio, né, pelo cobrir esse evento. Então, divulga isso com outros lugares, toda hora as pessoas ligando, ó, cadê o link, cadê o link. Então, fica feliz, isso é um conjunto, né, agradecer também os secretários, aqueles meninos que ficam aqui no dia a dia, no ralo, pra deixar prontinho. Então, assim, se fosse agradecer e falar o nome, a gente ia esquecer. Então, obrigado geral, obrigado de coração, tô feliz. Show de bola.